Só de raid, pessoal, estão raidando a base da lobinha, estão raidando a base dela, deixa eu ver quem tá jogando, lobinha e Tony estão defendendo contra, tem dois ou três aqui, contra pinguim, batman de barba e formigone, minha lobinha tá ali em cima, só na defesa. Vou falar com a lobinha aqui, vamos ver como é que ela tá, bora defender aí, lobinha, deu ruim, né? Aí sim, aí sim, pô. Não, eu tava, eu tava sozinha aqui, pô, aí os cara entrou pra ajudar agora. Aí sim, pô, é claro, pô, daqui a pouco... MEGA KILL! Caraca, que MDRS certeiro, um dos melhores que eu já vi. Obrigado, meu. Já é o segundo, meu. Já é o segundo. É um dos melhores MDRS, assim, tipo, que eu já vi, cara. Caramba! Que basezão, cara. Porra, eles acertaram em cheio esse MDRS ali, hein? Ei, pra mim tá bugado, na minha tela tá muito bugado, tá mostrando os telhados tudo invisível pra mim ali na base deles. Aí, tipo, parece que eles estão no aberto, mas na verdade tem um telhado, tá ligado? Eu não consigo saber onde tá aberto e onde tá fechado, cara. O nome disso é má renderização da base. Você já olhou se você tá no campo de visão no máximo ou no mínimo? Tá, tá, tá no máximo, tá no máximo. Qual que é a tua placa de vídeo? Calma aí, calma aí. Não dá pra começar agora. Aqui no mod, a gente não tem o plugin que eu vejo o PC inteiro só no Vanilla. O Tony Maneiro tá ali, ó. E por esperto sabe quem é o Tony Maneiro, um dos melhores filmes que eu assisti. Bora, Tony. Bora que tá tremendo tudo, Tony. Meu, que isso. Cara, é muito bom, mano. Muito fraco também, vambora. Cara, é muito bom ou é muito fraco? Dale, roquetada, cara. Olha isso, mano. Tá vindo o Shell também. Bora conterrar e deixar. Bora conter raid. Oh, não acredito, velho. Tô só olhando esse raid gigante ali, velho. Muito grande. Deixa eu lá ver o que eles estão aprontando. Valeu, obrigado por jogar aí. Não esquece que sexta-feira, essa semana, como é Dia das Mães e Eu Vou Viajar, o hype não vai ser 19 horas. Vai ser 14, 15 horas mais ou menos. Vai ser adiantado. Como é que tá os danos aqui? E... Tá começando a quebrar tudo, cara. Então, ficou muito louco. Essa é a vantagem de fazer multi-TCs, né? Em volta. Porque você vê que eles não conseguem encostar na base de forma alguma. Toma aí, queblou o charilou nas bases. O formigone tá aqui na defesa. Lobinha. Ó, vou deixar como dica, tá? Pra quem já tomou bastante raid. Você tinha que se matar e vir peladinho por aqui, ó. Tranquilo. Ah, dava, dava, dava. Até que assim você chega sem se entretirar, ó. Daqui você ia marcar mais ou menos, você ia ver a estrada, ó. Então, um pouco pra frente da estrada. Eu ia pra... Pra tentar uma carga de MLRS lá. Nova de vida. Só morreu, hein? Tem que se lindar, Batman. Nossa! Vem dormir. Tá, escutei um tapa na cara. Você vai pra baixo. Vai brincando com a Lobinha. O Lobinha tá mandando bala, né? E não esquece, pessoal. Deixa o seu like, porque, ó. Se você gostou da base do time da Lobinha, deixa seu like. Se você tá gostando do raid do Batman, compre o número da Rifa. Tá quase finalizando já, hein? Tamo quase marcando a live do sorteio da Rifa. Então, por favor. Se você tiver possibilidade, não vai te fazer falta. Arrisca pelo menos um número da Rifa pra tentar sorte, viu? O Shell tomou pra Centrigan. Já foi-se um bem dormido. Centrigan, Shell. Quando botam de Paito, você ainda vive. Mas você tomou da D-Bolt, meu amigo. É uma só na paleta. Não é eu que vou levantar, hein? Então, vamos ver se vai ter sorte. Se começar a subvida 12, 13, você tá com fome baixa, não vai levantar. Ele tá quase em Sterving já. E pra ajudar, tá vindo um urso? É, não ia levantar. Ele tava quase em Sterving. O Batman de Barba trouxe mais uma remessa de Rocket. Agora o Pautora. Agora o Pautora, cara. Vai, veio mais uma remessa de Rocket. Pessoal, veio mais uma leva de MLRS. Esse MLRS aqui lascou mais ainda a base. Eles estão chegando no blindado. Brilho, louco. Dá pra ver dentro da base agora. Se eles não construírem, vai começar o dano. Está por uma parede blinda. Ixi, tá? Esse raid, eu não sei se vai ter loot suficiente ou que o Batman de Barba farmou, hein? Tony conseguiu reconstruir a parede. Deixaram muito tempo sem Rocketar, cara. Ficou muito tempo sem Rocketar. Nossa, que desestabilizou muito a base agora. Metal vai rápido. Mais uma parede quebrada novamente. Tão jogando Rockets. Vai. Se eu conseguisse um Rocketar mais perto do muro ou um Rocketando aqui desse armário, estaria muito melhor. Como tem Cover da Sentry e de outra pessoa, ficaria um no Cover, um Rocketando da janela e outro Rocketando aqui desse armário. Agora que eles não estão lá, aí ficaria mais fácil. Ixi, eu não sei se eles manterem. Ixi, eu não sei se eles manterem. Ixi, eu não sei se eles manterem. Agora eles voltaram de novo a Rocketar em dois. Muito massa que tá dois Rocketando. Ride, tá massa, cara. Mas hora que eu não via tanto Rocket. Eu acho que nesse servidor Moded foi o clã que mais o Rocketou, assim, que eu consegui ver. Era uma vez, hein? O BRB da Caut nasceu na caranga de novo. Muito bom se eles estivessem em Rocket agora pra mandar bala. O Batman de Barba fez uma jogada. Tá aqui em cima. Na base da lobinha. Tá bem quietinho. Eu acho que acabou o loot de raid. Eu tive que sair um pouquinho e voltei agora. Mas eu creio que acabou o loot de raid deles. Foram 200 Rockets, tá? Foram 200 Rockets. Batman, se você tivesse feito uma jogada dessa no começo em dois no elinho. Eles tinham raidado isso aí de cima pra baixo inteiro. Inteiro, mano. Vamos sair agora. Vai um debate. Para dar cal. E mataram. Desculpa eu não ter visto o PVP, galera. Me perdi aqui procurando esse. Ui, na boca. Nem viu do que morreu, né, Caio? O outro entrou pra dentro do carro. E esse HS ali foi lindo. Esse HS ali foi lindo nele, Caio. Nem viu do que morreu. Tá cheio de gente ao redor. Não é só esses aí não. Tem mais uns outros nas pedras. Tudo só na moita, cara. Esperando uma oportunidade. E o pior não. Atira nos caras, velho. A gente lá na base dos caras, eles acertavam nós. Em vez de acertar os caras, porra. Ó, tem seis pessoas aqui ao redor, olhando vocês nas moitas. Bem quietinho, assim, só olhando de bold. Não, mas foi boa, cara. Já era. End pra eles ali. Acabou com a base deles. Não tem como recuperar. É, é. Não tem como... Já era a base ali. Já era. Nós também... É, mas... A gente raidou. A gente também que terminou. A gente raidou só pra... Porque eles os raidaram, né? Sobre que alguém causou intriga entre os times. Eu não sei de nada. Não assuma esse B.O. O wipe essa semana é antes, tá? Como eu vou viajar pro Dia das Mães, então o wipe vai ser sexta-feira, 15 horas. Bom, então é isso, tá? Muito obrigado aí ao Batman, ao Formigone e ao Pinguim, que abriu o ticket avisando sobre o raid. A base aqui foi demolida, cara. Pra reconstruir isso aqui, meu Deus, velho. Obrigado também pela defesa, Tony Lobinha. Obrigado. 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 Obrigado.